Trepadeira elétrica As trepadeiras elétricas disparam rajadas de laser rápidas e em alta cadência, podendo aumentar o poder de fogo quando estão ligadas em uma rede. Noturnarina As noturnarinas são plantas sombrias que explodem e criam nuvens de gás tóxicos. Então essas são as duas plantas que vão vir na nova atualização do Plantas Verso B2 versão internacional. Se você quer saber mais informações dessas plantas, se inscreva aqui no canal, o game não tem idade, que em breve nós vamos trazer mais vídeos, mais informações, comparações dessas plantas aqui no canal. Tá bem? Fique ligado, hein?